Jogos acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e galera, é o seguinte, eu sei que muitos de vocês estão querendo pular pra próxima geração de consoles como eu também, né mano? Inclusive, recentemente, eu fiz 7 razões pra você comprar um Playstation 5, onde eu cito ali, né, fatores cruciais pra você escolher o console da Sony na próxima geração. E lá galera, eu também prometi que ia trazer razões pra você comprar um Xbox Series X, né? Então bora lá, que hoje é dia da gente saber sobre 7 motivos pra você comprar a próxima geração, um console da Microsoft, que no caso é o Xbox Series X e a versão S também. Vem comigo, porque o vídeo só começou. Pra começar, a gente vai falar sobre um dos pontos mais cruciais que é o preço, né galera? E no caso, o Xbox Series S tem sido uma escolha e tanta na hora de adquirir uma nova geração. Até porque, mano, você tá pagando 200 dólares mais barato e ainda tem acesso a uma variedade de diversos jogos incríveis pra jogar logo no primeiro dia de lançamento através do Game Pass. Então se você tá querendo gastar menos e jogar mais, o Series S é a escolha perfeita pra próxima geração. Quando você pensa que o Xbox One e as versões anteriores vão ser esquecidas, a Microsoft vem e te mostra que esse seu pensamento tá completamente errado, tá? Até porque as duas versões dos próximos Xbox vão ter compatibilidade total com versões anteriores, incluindo o Xbox One, que já tem uma grade de jogos bem da hora, como Forza Horizon e Gear 5, além de alguns outros. A atenção que o Xbox tem na sua retrocompatibilidade nos dá ainda mais liberdade na escolha na hora de jogar um jogo de antiga ou atual geração, sem pagar nada mais por isso. Se você é um gamer exigente na hora de decidir o poder de uma máquina, certamente você tá de olho no Xbox Series X ao invés do PlayStation 5, hein? A versão X do próximo Xbox é comprovadamente o console mais poderoso do mundo, com teraflops acima do console da Sony, além de um espaço de armazenamento maior que o da concorrência. E o hardware do console não só deixa os games ainda mais incríveis, tá galera? Como também vai ajudar bastante os desenvolvedores a criar jogos ainda mais impressionantes. Eu sei que quando o assunto é jogos exclusivos galera, a Microsoft tem muito que aprender com a sua concorrente, tá? E ela mesmo sabe disso. Porém, devemos lembrar que a empresa tá começando a mexer os seus pauzinhos com anúncios de jogos extremamente aguardados, como State of Decay 3, A Void, Hellblade 2 Senua Saga e Halo Infinite. Ou seja, certamente em poucos anos a Microsoft terá exclusivos de peso pra competir com a Sony. Pelo menos é o que a gente espera, né galera? Afinal de contas, a produção de exclusividade vai certamente impulsionar a fama do console. Existem diversos motivos que o Xbox nos beneficia como jogadores, tá galera? E Game Pass tem sido o fator crucial de tudo isso. Os fãs do console têm se alegrado bastante com a grande quantidade de jogos adicionados, com frequência no serviço, onde você também tem acesso ao PC e brevemente em qualquer forma de entretenimento, sem esquecer de novas aquisições, né? Como a Bethesda e a parceria com o EA Play, que certamente vai trazer novos jogos pro serviço. A intenção da Microsoft é que o Game Pass seja ainda mais extenso e dê ainda mais liberdade pro jogador na hora de escolher um jogo. E o melhor, galera, com um preço extremamente acessível. Como eu acabei de citar, galera, a Microsoft tá extremamente focada em disponibilizar, né, uma grande diversidade de jogos pro público. E no ano passado a gente viu a empresa comprar estúdios como a Obsidian, a Ninja Theory e vários outros, tá? E como o foco é dar opções pro jogador, a Microsoft recentemente anunciou a compra de um dos estúdios mais respeitados de games do mundo. A Bethesda agora é uma empresa totalmente pertencente à Microsoft. Então, certamente, a gente vai se deparar com novos exclusivos disponíveis apenas no ecossistema Microsoft. Quando a gente fala sobre compatibilidade, galera, a Microsoft é sem dúvidas em primeiro lugar. É a empresa que mais pensa na acessibilidade do jogador e não, não é só sobre jogos, tá? Mas também sobre seus controles, que mesmo sendo dos consoles anteriores, vão ser compatíveis com os novos Xbox. Além do mais, qualquer acessório comprado pro seu Xbox One vai ser totalmente compatível com a nova geração, tá? Ou seja, você quer um console poderoso? A Microsoft tem. Você quer um console barato com bastante jogos incríveis pra jogar? A Microsoft também tem. Entre pilhas, baterias internas, consoles, jogos, além de milhares de possibilidades, a Microsoft te dá a liberdade de decidir qual é o melhor pra você. Enfim, galera, como a gente viu, o Xbox tá se tornando uma plataforma cada vez melhor de jogar, hein, mano? Sem falar do seu incrível projeto X-Cloud, onde a gente vai ter acesso a mais jogos sem esperar nenhum minuto pra jogar, hein? Além disso, novos estúdios foram comprados, a retrocompatibilidade é lendária, o preço é acessível e o console será compatível com tudo das versões anteriores. Claro, tirando certos jogos, né, galera? E aí, se estão ansiosos pra comprar logo essa máquina incrível, deixa aí nos comentários e, claro, se gostou do vídeo, já sabe, né? Senta o tapão no like pra fortalecer o crescimento do canal e se quiser ficar antenado de tudo, é só se inscrever e ativar o sininho pra você não perder absolutamente nada por aqui. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho